Bom, e quem ainda quer trocar o presente de Natal ou de Amigo Secreto, dá tempo, viu? Só que vai depender da boa vontade do lojista, porque por lei o comércio não é obrigado a fazer a troca. O Natal passou e aquele velho costume do Amigo Secreto fez algumas vítimas. O presente, que não agradou tanto assim, precisa agora ser trocado. E se não puder trocar, tem que ficar com algo ruim? Tem que ficar, passar para alguém que você conhece, que serve e tal, mas a gente dá um jeito sempre. A roupa que não serviu ou a cor que não agradou, o brinquedo que não era apropriado para a idade da criança ou o livro que você já tinha na biblioteca. O que fazer nessas situações e em muitas outras que ocorrem todo o fim de ano? No Código de Defesa do Consumidor não existe nada que diz respeito à troca de produto. Troca de produto é uma liberalidade do fornecedor. Agora, se o produto apresentar um vício, o que é vício? Vício é um problema. Aí ele tem que ser levado na assistência técnica. É conhecido de muitos a impossibilidade da devolução em dinheiro. Mas quando a informação sobre não obrigatoriedade dos lojistas em trocarem presentes é dada, a reação é sempre negativa. Não, eu acho errado, tem que trocar. Tem coisas que deveria ser obrigatório, mas também o cliente a gente não pode abusar também. Tipo, deve deixar uma mercadoria lá 90 dias e querer trocar. Ou leva uma mercadoria sem defeito, danifica e quer trocar. Mas esse negócio de troca eu acho interessante. Com a transformação das relações de consumo na internet, surgem opções mais vantajosas com prazo de devolução. A compra feita fora do estabelecimento comercial, que é internet, telefone ou catálogo, ela tem aquele famoso direito de arrependimento, também chamado de direito de reflexão. Esse direito, ele é de sete dias contado a partir do momento em que o produto chega na casa do consumidor ou que o contrato é assinado fora do estabelecimento comercial. Uma coisa bem interessante é que nesse caso de compra feita fora do estabelecimento comercial, para que o consumidor efetue a devolução, não é necessário que tenha nenhum problema não. Se chegou e eu falei assim, ah não, eu não quero, eu posso devolver. E o detalhe, tudo corre por conta do fornecedor, não é por conta do consumidor essa despesa. Direito de reflexão é interessante, né? Porque às vezes a gente compra no impulso, reflete melhor, faz gente, pra que eu comprei esse produto, né? É importante.